É, rapaziada, vocês têm me cobrado muito sobre o sorteio da WP Medusa com o adesivo do Fallen, da K47, da The Last Dance, daquelas duas Butterflies. O sorteio que eu fiz, pra quem utilizou meu cupom RUBI, durante o mês de janeiro e fevereiro, né, início de fevereiro, vocês estavam me cobrando sobre o sorteio, atrasar e tudo mais, enfim, o que eu tenho pra falar? Felizmente eu não vou poder fazer esse sorteio, porque eu comprei esse carro aqui, ó, Luiz. E eu tive que vender o inventário pra pagar o farol que arranhou. Aí eu tive que vender essas skins. Acho que vocês vão entender, né, foi por um motivo maior. Se for vocês que usaram o cupom, tá ligado? Imagina, já pensou? Não, tô brincando. Rapaziada, realmente eu me atrasei, me atrasei muito, tá ligado? Vocês me cobraram com razão. Eu tô aqui pra fazer o sorteio pra quem utilizou o cupom RUBI, né, e nesse vídeo eu vou anunciar os itens do sorteio pra quem utilizar o cupom Emerald. 2.649 pessoas preencheram o formulário. Lembrando que é uma WP Medusa, uma K47 da The Last Dance, uma KVUKAN e duas Butterflies. Então eu vou começar pelas duas Butterflies, depois a K e pra finalizar a Medusa, né, são quatro ganhadores. Vamos ver quem, né, vamos ver quem tem mais sorte. Então eu vou sortear quatro números entre um, 2.649. Sortear agora... 1.267, 116, 533, 2.137. Então, respectivamente, Butterfly Black Luminate, Butterfly da Mosques 2, a K47 da The Last Dance e a WP Medusa. Então, 1.267. 1.267. Giovanni Agost. Realmente utilizou o cupom RUBI, então vai receber já uma Butterflyzinha. Grau. Esqueça. Menos 6 mil reais aí no meu inventário. Outro número é o 116. Foi alguém que preencheu bem no comecinho o formulário. No caso foi o Davi Cunha. Deixa eu ver a print dele aqui. Eu já vejo a print porque às vezes os caras usam cupom DOG. E, guys, sorteio é pro cupom RUBI, não é cupom DOG. Ele realmente fez o depósito no dia 11 de janeiro. Usou, usou. Então, ó, vai ganhar uma Butterfly. Agora, da Mosques 2. K47 Vulcan da The Last Dance, né? Com os adesivos ali dos jogadores. Falando, tem um adesivo do Fallen porque o do Fallen eu coloquei na Medusa. Então, é o 533. Alguém que também preencheu bem no comecinho. NB Bastiani. Meu perfil no CSGO.net. Mano. Galera, ó, esse cara aqui, eu vou falar mais uma vez. Ele não deveria ganhar porque na hora aqui de preencher o formulário, ele não colocou o link do perfil dele no CSGO.net. O link do perfil é isso daqui, ó. Você vem no CSGO.net, clica aqui, ó. Ou manda o seu ID, tá ali embaixo do seu nome, ou clica e manda esse link. O cara não fez isso. Então, vai ser mó rolo. Eu descobri aqui o perfil dele. Mas, enfim, vou fazer esse esforço. Só que, mano, tolerância zero pro próximo mês. Preencheu errado, não vai participar, não vai ganhar se for sorteado. Então, ó, vi aqui, ele realmente depositou, só que, assim, correu o risco de não ganhar por burrice. Então, por favor, tomem cuidado na próxima, ó. Vai receber aqui a K, da The Last Dance, R$2.100, R$2.500, por aí. E agora o grande vencedor, o cara que vai levar, simplesmente, a Medusa, R$2.137. Henrique Ceribelli. Mandou o user dele. Deixa eu ver aqui, a PrintRuby17. Ele realmente usou e usou mais de uma vez, cara, inclusive. Mano, nada mais justo, de verdade. O cara usou várias e várias vezes. E esse é o grande sortudo que vai estar levando a AWP. Deixa eu tomar cuidado pra não engol. Já pensou em Viu sem querer a minha Green Medusa com cá? Isso daqui, ó. Existe o que eu falo, hein? R$8.000. Então, eu vou confirmar tudo aqui agora no celular. Foram quatro vencedores e esse sorteio próximo, no caso que eu vou revelar hoje. Eu pretendo fazer pra, pelo menos, aí, seis pessoas ou mais. Então, participem, porque a chance desse mês vai ser maior e as que serão bem mais interessantes. Inclusive, guys, eu não atrasei de propósito, eu não atrasei, enfim. Voltei a fazer live, o canal ficou uma loucura esse mês de fevereiro, tá ligado? Eu postei muito, muito vídeo, continuo postando. Confirmando aqui, ó, as propostas, enfim. Ficou, mano, muita correria e eu acabei me perdendo, né? Eu sou humano, mas eu, pô, jamais deixaria de fazer um sorteio. Atrasei, entreguei aqui todos os itens, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, itens entregues, beleza? Então, assim, o sorteio sempre será feito, fiquem tranquilos. E os meus cupons são os que valem mais a pena, porque ninguém faz um sorteio no nível dos sorteios que eu faço. Em dezembro eu sorteei Dragon Lore, cara. Essa medusa que eu sorteei é pelo menos a terceira já. E eu nunca sorteio um item muito raro e isolado, é sempre um item muito raro. E vários outros itens tão legais quanto, só que mais baratos. Pra tentar favorecer o máximo de pessoas possíveis que estão continuando usando o meu cupom. Lembrando que esse mesmo cupom é Emerald. E sobre o cupom Emerald, vamos lá. Hoje eu tenho uma proposta diferente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Guys. Estou com a faca do Falenzão. Vocês podem ver aqui, ó. O meu inventário, mano, deixei ela. O que é isso aqui é um troféu pra mim, tá ligado? Vocês me ajudaram muito a conseguir essa faca do Falenzão. E eu disse que eu iria retribuir vocês de várias maneiras. Eu já fiz um sorteio de uma Butterfly totalmente de graça. E agora, resumidamente, eu quero replicar. Eu quero literalmente todo o inventário do Falenzão. Obviamente que seria muita cara de pau se eu chegasse pro Falenzão e falasse... Professor, seguinte, eu quero também agora sua luva, sua alpe, sua cá. Tá ligado? Não daria. Mas eu consigo replicar com as mesmas skins e de paternes semelhantes. E eu não vou pegar esses itens pra mim. Se eu conseguir, caso eu consiga, eu vou pegar pra vocês. E eu adianto, no inventário do Falenzão, tem algumas coisas que vocês não sabem, mas que são muito caras. Então, vamos torcer aí pra conseguir, né? Eu não quero comprar, eu quero fazer um investimento, né? Uma aposta, vamos ver se... Enfim. Então, vamos lá, rapaziada. Falenzão, ele tem ali algumas skins repetidas. Como assim? Ele tem mais de uma luva. E ele fica alternando, né? A única coisa que ele não muda é AWP. Mas fala que ele muda. Embora tenha uma faca principal, né? Que tá comigo. Vamos tentar buscar aqui os seus principais itens. Beleza? Começando... Pela luva. Exatamente. Ele tem três luvas atualmente no inventário. Quatro. Quatro, na verdade. Handwraps, Slouter. Aí tem o Specialist Glow Emerald Whap. Mas, recentemente, ele tá usando a Imperial Plate. E tem também a Pumai. Enfim. Eu, quando eu penso em Fallen, eu lembro principalmente dessa luva verde. Inclusive, tem um vídeo no canal de 2019, onde eu faço um kit de uma Butterfly Ruby, uma faca vermelha, com essa luva. Não era uma Crimson Web, mas, na minha visão, era um kit semelhante ao do Fallen, porque era a luva verde com faca vermelha. Enfim. Pode parecer estranho, tá? Mas é importante lembrar que o Fallen é daltonico. Então, esse kit dele... Eu não sei exatamente qual o tipo de daltonismo dele. Tem três tipos de daltonismo diferentes, pelo menos. Mas... Ele vê esse kit de alguma dessas maneiras que vocês estão vendo aí na tela. Então, assim, vamos atrás dessa luva. Eu já tenho, mas agora é uma pra vocês, pra gente recriar esse inventário do Fallen. Porque é a que me traz mais lembranças, né? AWP. Tem que falar, né? Headline. Agora fica difícil, porque a K47, ele tem muitas, cara. Neon Rider. Vulcan. Imperatriz, que ele tem utilizado muito. Asimov. Também já me deu utilizando várias vezes. Fire Serpent. Watchland Rebel. Mano, não falta cá no inventário do Fallen. O Fallen aqui também, o Frontside Mist. Ele fez de forma especial. Tem um desenho do Fer, do FNX, do Cozer e do TAB. Nossa, eu falo, tem muita caixa, hein? Caraca, mas é muita, muita caixa. Tio, tive uma ideia. Falei, vamos fazer um bagulho? Vamos abrir todas, literalmente todas essas caixas do seu inventário. A gente faz um valuation aí de quanto vale tudo isso. Eu pago as chaves e aí a gente racha de forma justa, né? Adianto. Na grande maioria aqui, a faca é mais cara, né? Então, vai ser interessante pra você, hein? Caraca, muita caixa, mano. É, mano, dá pra tirar muita coisa. Eu vou pegar umas móveis, eu vou pegar uma Imperatriz, eu vou pegar uma Fire Serpent, que é literalmente a skin mais cara do seu inventário. M4, o Fallen tá usando a M4-1S, tá no meta. Tem a Print Stream, mas eu, pelo menos as últimas vezes, eu vejo utilizando a Blue Phosphor. É especial, tem uns adesivos, enfim. É uma M4-1S mais cara, porque ela serve de contrato pra WP Face. Mas a gente tenta, eu acho que a gente consegue também. Falta o quê? Butterfly. Óbvio, vou pegar uma Crimson Web. Será uma Factory, mas enfim, não deixa de ser uma Crimson Web. É isso, é isso. Vamos lá em busca. Eu tô aqui no site do Go.net e eu tenho 6.400 pontos, 6.400 coins pra tentar conseguir essas skins. Pra quem não sabe, esses coins. É muito fácil converter, né? Então, por exemplo, um coin equivale a 13 centavos de dólar. Então, no caso aqui, eu depositei em torno de 700 dólares. 700 dólares dá 5 mil pontos. Mas, eu utilizei o bom promocional Emerald, em inglês. E aí, 40% de bônus. Enfim, foi pra pouco mais de 900 dólares. Então, 900 dólares me dá transformar em uns 1.500, 2.000 dólares. Não vai ser tão fácil, mas já faz tempo que eu não jogo no site. Eu vou começar abrindo a minha caixa aqui. Caixa, a caixa 1337. Agora foi uma merda. Isso aqui não vale nunca a pena. Vou vender, vou abrir mais uma. É a segunda versão da minha caixa no site. A que tinha antigamente, vocês devem lembrar, era terrível. Essa é um pouco melhor. No momento, eu tô com azar, né? Não é porque eu tô mal agora também, que ela é ruim. Pra terceira, eu vou dar mais uma chance. E se nada der certo, eu vou ter que mudar, mano. Ó, até. Última chance agora. Só o preju... Eu vou abrir 5, mas eu vou dar mais uma chance, tá ligado? Tem aquele ditado, eu vou jogar uma hora em pedra dura. Tanto bate, meu amigo, até que fura. Então, vai, 5. Veio a Woodfire, mas só a Woodfire também. Vou fazer um contrato de troca aqui com esses itens, ó. Tá gastando 619 pontos. Eu posso ganhar de 154 a 2.400. Começamos terrivelmente. Ó, tem essa caixa aqui. Most in Katowice kills. Vou abrir 10, ela é barata? Tio, não tamo com muita sorte hoje, guys. Beleza, a Jaguar paga. A Woodfire também, mas no total não deu bom. Vou meter mais um contratão. Foi bom, tá ligado? Mas... Não, não foi. Foi uma merda, pra ser sincero. Ó, não vou vender essa Shadow Darker. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar um dos itens. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Eu queria pegar a Fire Serpent, mas a probabilidade aqui é baixa e... Enfim... Não dá certo. Porém, eu posso tentar uma AK-47 Asimov. E aqui a probabilidade é boa. 40%. Então, vamos tentar pegar aqui o primeiro item do inventário do Fallen. Ah, mano. Não acredito. Tá tudo dando errado, velho. Dá pra alguma vontade de ir morrendo, cara. Eu vou abrir uma Team Spirit. Eu gosto muito dessa caixa. Vou fazer um comeback aqui, guys. Eu admito. Vai ser difícil. Vou abrir 10. Eu poderia muito antes conseguir a Luva Verde. A Fire Serpent. A Fire Serpent. Safe, rapaziada. Esqueça, mano. Aí eu tô falando. Água mole e pedra dura. Não desiste. Seu pai me fura, mano. Tio, o que é isso? Não, dá safe. Dá safe. Assim, eu comecei com 6 mil pontos. Só com a Fire Serpent eu, por enquanto, não lucro. Porque eu ainda tenho 3 mil pontos ali pra gastar. Só ela que veio de bom. Guys, vou meter tudo. Obviamente, exceto a Fire Serpent aqui no contrato de troca. 621 coins. Beleza, ó. Não foi bom. Mas aí a fita é o seguinte. Eu vou tentar uma aqui o Confirmed. Eu não falei sobre o USP, né? Mas acabei de verificar que eu falo em ter uma aqui o Confirmed. 30% não é uma probabilidade tão alta. Beleza. Temos a Fire Serpent, pelo menos. Eu vou abrir uma caixa de faca. A probabilidade de que conseguimos uma Butterfly Crimson Abbey, óbvio, né? Isso varia de acordo com o estado dela. Mesmo que não venha a Crimson Abbey, vindo uma faca que dá lucro, que pague o investimento, a gente consegue chegar numa Crimson Abbey através do Upgrade. Bom, 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 bom. Óbvio. Não é o lucro master, mas é um grande lucro, tá ligado? É um bagulho importante. Eu vou passar a qual pra vocês. Eu deveria ficar quietinho agora. Eu não deveria mexer na Karambit. Ela é lucro. Ela junto com a Fire Serpent já me garanta em um Profit. Eu tenho um objetivo e eu preciso arriscar, rapaziada. Se eu não arriscar, não vai dar bom. Mas tá muito baixa a probabilidade. Eu tentei 40, não deu. Eu tentei 30, não deu. 26, então vamos deixar isso pra depois. Temos 860 pontos ainda ali pra sonhar. Vou investir de novo na Team Spirit. Eu vou abrir 4. Se eu consigo agora a luvinha, mano, nossa, seria GG demais, velho. Demais, demais, demais. Agora foi horrível. Eu vou vender tudo e vou abrir 3. Isso não foi bom, não. Eu vou com a minha caixa, do cachorro. Quanto custa isso? Nossa! Por que o bagulho é tão caro? 37 dólares, tio. Quando você põe o mouse ali, ele mostra quanto vale. A Fire Serpent é 700 dólares. Nossa, muito, 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 muito pica, velho. E essa é 336. Cara, dá pra fazer um movimento aqui? Não sei até que ponto vale a pena. Valeu bem arriscado, cara. Aqui no caso, a gente primeiro tenta Fire Serpent novamente. Se usa Fire Serpent, que já temos que é mais cara, pra tentar Butterfly. Rapaziada, não deveria, mas coloquei um pouco mais de saldo. Aí eu usei o cupom Emerald de novo, enfim. Cara, isso não é o correto, tá ligado? Isso daqui, mano. A chance de virar uma bola de neve, eu vou começar a perder um monte de coisa. É grande demais. Não façam isso, por favor. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. O Latin Spirit, que nos deu o melhor drop até agora, que foi a Fire Serpent. E vou abrir 10 novamente. É, gastei quase o preço de uma caixa de faca aqui abrindo 10 e... Ai... Mas muito viado! Foi uma merga. Nossa, foi muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Vou fazer um contrato de troca com tudo que eu tenho. Exceto a Fire Serpent, obviamente. Tudo que eu ganhei, né, nessas últimas 10. 734, 32. Será que é uma Desert Eagle? Eu sei que o Fallen... Só que ela não tem aqui, eu acho. Eu sei que o Fallen usa muito, né? Ele tem uma Desert Eagle que tá no interior dele. É uma cota. Inclusive, a dele é souvenir. Não tem aqui no site, porque eu poderia pegá-la, né? Seria interessante. Aqui a gente transforma numa USP que eu confirma. Probabilidade interessante. 38%. E é o USP do Fallenzão, né? E o cachorro, com certeza, como sempre, vai tomar no... Antes não vier um item muito bom. Ou razoável. Acabou. Para, Natalon. Mas acho que tá bom. Eu acho que paga. Eu acho que paga. Pagou. Safe. Calma. Calma que agora eu preciso pensar no que eu vou fazer. 1300. Beleza. Dá pra abrir 10 alomancias. Veio ao menos a Frontside, né? Que o Fallen tem e utiliza. Então, eu duas, inclusive. Vou manter uma Frontside. E a outra eu vou colocar no contrato de troca aqui com tudo que eu tenho. 24 pontos. 253. 253. Tá horrível. Beleza. Eu vendi. Tem 470. Dá pra abrir duas do Lula Molusco. A um modo rápido. Pra bugar o site. Esqueça isso, cachorro. Dá pra eu fazer. Então, a base aqui eu... Eu deixo. Eu vou vender essa. E eu posso vender... Puta, mano. Vou vender essa aqui. Juntei com um pouco do saldo que tinha ali. Mas aumentou um pouco a probabilidade, pelo menos. Esqueça, rapaziada. Confia no pai. Quem não arrisca, não petisca. 766 mais 800 dá... Dá 1.500 mais 66 dólares com as 20... Eu acho que a gente tá no lucro. Eu acho que estamos no lucro. Só que faltou a Luvinha Verde, rapaziada. Porra, aí a Luvinha Verde me pegou de jeito, mano. Porque ela... Pô, tudo bem faltar algumas outras. Nossa, mas ela nem tem no site, cara. Sério. Mas como a gente tem isso aqui, mano, tá muito distante. Pô, só por um milagre, tá ligado? Só por um milagre. Tô querendo demais esse milagre aí, né? Aí não dá, aí não dá, aí não dá. Eu queria muito a Luvinha, porque, pô... Tudo bem, não ter a USP, né? Tudo bem, não ter um item ali, um item aqui. Mas, pô, a Luvinha era importante, mano. Ah, mano, eu quero saber de verdade. De verdade, né? Se eu depositar 100 dólares, mesmo que eu perca, estaria no lucro. Acho que até 200. Vamos depositar aqui, sabe? Ficou mais 150 dólares. É o meu limite. Coloquei esse dinheiro porque, sem nada, não saio. E mesmo que eu saísse sem nada, eu ainda tô no lucro por conta desses dois drops. Drops não, né? Conquistas. O cara foi drop. A Crubison Web foi, enfim, upgrade. Não tem a luva que eu queria, que é a Emerald Web. Não tem. Tem a Emerald, mas a Emerald Web não. Então, tem a Coalmint, que é bem da hora, tá ligado? Tipo... E tem aquela Slouter. Mas eu acho que é Slouter. Pô, o Fallen já usou, mas não usou tanto com a Coalmint. Acho que lembra mais ele. Primeiro é a Emerald e depois a Coalmint. Mano, vamos tentar, tá ligado? 33% existe o mundo. Realmente existe. Já deu bom. Não tem como não dar. Não tem como não dar. Já deu bom, papai. Já deu bom, papai. Já deu bom, rapaziadinha. Nossa, ficou faltando o M4-1. Caralho, agora que eu não pegue, sabe? Mas não tem M4-1. Então, aqui eu conforme, então... Deu bom, deu ou não deu, galera? Foi mal. Não posso depositar mais muito, não. É, esqueça. Tá, tá safe. Fire Serpent. Ah, tá tirado. Vou ter que esperar. Foi mal, vou ter que esperar. Não tem como. Não tem disponível no momento? Eles têm outros itens do mesmo valor? Ah, então aí tá tirando. Aí não tem como o 2.0. Pelo menos a luva tem, né? Agora cá, eu vou ter que esperar. Tem até uma mais barata aqui, que talvez tenha disponível. Mas, cê é louco. Se eu vender isso pra tentar isso, vai dar uma merda gigantesca, guys. Nossa, eu nem quero brincar. A luvinha já está conosco. Safe. Rapaziada, acho que vocês gostaram. Fire Serpent, Butterfly, a luvinha lá. Já esqueci o nome, enfim. Todos esses itens e mais alguns itens que ainda estão por vir. Várias facas, Butterfly, M9, mais muita high-tira, enfim. Eu vou sortear pra quem me apoiar no csgo.net usando o cupom EMERALD. Lembrando que não é Esmeralda, é EMERALD. E-M-E-R-A-L-D. Então, esse cupom, preenche o formulário. Mais uma vez, perdão pela demora, né? Por, enfim, ter sorteado aí os itens do cupom rubi. Mas o sorte desse mês vai ser muito mais foda. Acho que vai gerar em torno de 30 mil reais em skins pra várias pessoas diferentes. Várias vidas mudadas, enfim. Tamo junto, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu acho que é o 337. Fá, dou.